e toda vez que eu venho que eu fico eu bato nesse túnel aqui dentro pelo amor de deus não sei o que que tem aqui não a carreta não irmão freia aí cara aí só camarada na moral ali eu freio vão lá para frente freio na moral ele esperou espera aí irmão espera aí espera aí valeu 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 tá bem que ele não bateu não rebentou nosso caminho nosso carrinho todo show de bola cara esperou ali na moral ficou tranquilinho show negou aqueles mpc doido não separa aquele evento e rebenta com tudo vem com tudo de 100 quilômetros por hora e bem que é passar por dentro da carreta aqui por dentro do baú rebenta tudo mas esse aqui não esse aqui tá na moral você que vem devagarzinho parou esperou a gente resolver a nossa vida ali dentro do túnel tinha como ela saber que ele ia bater por bateu sozinho doido na parede virou o carro não sei como consegue fazer aquilo ali não sei como que eu consigo fazer essas coisas agora que eu acho que vai comer já começa a serra chapa ó é aqui o negócio vai ficar meio brabo irmão e aqui eu acho que já começa a serra é que o negócio fica meio o negócio fica sério ó ó não gosto de botar nessa cama de fora que eu sou ruim pra caramba dirigindo essa câmera cara eu vou aí o mais fácil do caminho tombar fica mais fácil aqui ó o caminhãozão ali na frente é irmão essa aqui mesmo a serra dos caracoles aí mesmo chegou ela que vão ver se a gente consegue descer ela e eu não vou frear também não vou ficar muito freio não cara vou descer do jeito que a gente desce negócio eles dessa vez a gente consegue chegar no final dela né vamos ver só que pouca tá subindo aqui não tô entendendo se não é uma serra descendo ele tá subindo será que a gente chegou nessa serra mesmo mas acho que ainda não hein a gente vai chegar nela ainda e vamos ver eu acho que aqui na frente já a gente já vai e já vai começar ela já acho que se não já começou né vamos ver se não já começou tá próximo e aqui é a entradinha dela que aqui o lado direito já vê que já começa o a o precipício aqui ó já não dá para ver mais nada lado esquerdo dá para ver que ele tá montanhazinho agora do lado direito aqui já não dá para ver mais nada tem nada agora tá dando para ver aqui eu acho que lá na frente ainda vamos fazer uma ultrapassagem aqui perigosa né na vão e diminui aí filho eu passar pelo amor de deus cara não diminui não não tendo pele não é louco diminui caça dirigindo um caminhão assim você tá querendo um carro mais leve um carro menor passa o cara querendo passar você tá travando o trânsito e diminui pouca velocidade cara passa irmão que é isso carreteiro ali sem noção aí ó aí ó aqui já tem uma subidinha provavelmente uma subida aqui tá devagar para caramba é vem ele e o caminhão dele é mais forte que o meu vem subindo a carretona dele é bem mais forte que a minha nem se compara vamos lá aqui a gente vai é acho que agora ali que vai começar ele na frente e agora a gente vai para a esquerda depois vai entrar para a direita vai curvar para a direita né aí vai começar a serra sinistra aí vai começar a serra de verdade eu vou confirmar aqui ó deixa eu olhar se eu consigo ver o mapa aqui sem é não ainda não lá vamos vamos quebrar aqui e lá na frente a serra vamos quebrar aqui para a esquerda para a esquerda para a esquerda depois para a direita para a esquerda fazer tipo um contorno ali aí depois a gente vai entrar na serra que a serra dos caracoles ali é sinistro eu já passei duas vezes já e negócio é brincadeira não ficar morgando é muita bobeira acho que aqui é mão única né aí o para completar ainda o negócio fica o celular ainda fica dando essa queda de frame aqui aí aí deu ruim né aí para descer naquela serra ali normal já é tempo de lá com essa queda de frame aqui de vez em quando ajuda ajuda aí celular ajuda aí irmão não dá da queda de frame não senão nós vamos dançar nós vamos vamos travar aqui eu vou travar a velocidade vou travar a velocidade para a gente não o problema é travar ela e dá muito ruim a gente descer muito voado que descer voado não tem como descer essa serra não não nem adianta descer pisando tudo muito difícil vamos ver se dá para a gente pelo menos de ser tranquilo aí ó agora sim fizemos contorno aquele contorninho ali aquela aquela nem é um contorno é uma voltinha assim na pista uma meia luzinha na pista e agora se a gente vai entrar na serra dos caracoles agora o bicho pega irmão ó e é um negócio meio tenso a gente vai entrar na serra já quase 11 horas da noite basicamente 11 horas 10 e 59 vai dar agora vai dar 11 horas certinho a gente vai estar entrando na serra olha só que perigo quase meia noite a gente está entrando num lugar desse perigoso danado é só nós mesmo com essas doideira né só nós louco mesmo faz essas coisas ó nem pra ver nada só o breu ali começa a serra é que o pau começa a quebrar que a gente tem que voltar para dentro do caminhão aqui senão o negócio fica feio é o cara aí batendo será que é possível que ele está vindo aí atrás já voado assim e isso no retrovisor aqui não tá vindo não tá vindo ninguém não embora vamos lá caminhão desce aí metade de combustível já era para ter colocado combustível no carrão no bichão lá no último posto que a gente passou mas enfim vamos lá vamos começar a serra em ó descer ela não sei como se quer que desse aqui na primeira pessoa na terceira vamos fazer o seguinte vão descer metade de uma metade de outra vamos lá eita caraca irmão que isso chapa já começa assim já que é isso que curva é essa já começa assim já quase tombei olá e desce um onde esse mais um aqui ó as coisas são muito fechada carol caraca fazendo a primeira pessoa que é tem assim ó a mãe aqui filhão você e vai levar quase que eu saí da pista amanhã que é seguinte é igual na estrada você vem só olhando aqui ó pista a sua pista ultrapassando na serra dos caracoles vai batida no cara nós sacanagem era para ter batido não tem que frear velho não tem como descer não tem nossa senhora o caminhão rodou caraca caminhão rodou aqui irmão como é que eu consegui fazer isso caminhão rodou na curva vamos botar a câmera de fora agora ver se a gente desce com mais propriedades daqui né que na primeira já a gente já caminhãozão passou lotado já deve ter vazado já deve estar lá na frente já quer ver desse não pesão lá embaixo mas é desse tipo e botar a câmera bem longe aqui e vamos agora sim ó a moleque a gente vai curvar para lá a gente ficou olhando por fora da freadinha de leve senão bichão não tomba ó caraca ó ae tem que soltar o acelerador senão não vai não não tem como não andar com ele um pé chumbado no fundo não vamos ver para o lado de cá agora uma outra decida em ó vamos ver se a gente consegue curvar de uma de uma de uma vez só vamos vamos de uma vez só eu não tá merda nossa senhora será que vai sair do mapa esse carro meu deus do céu vamos embora já vão de ré mesmo não dá é nesse negócio deixa para o quebrar vai o tá merda saiu do mapa fiquei isso quebrou o carro todo já era eu não tô vendo mais nada nossa senhora o caminhão tá descendo com tudo meu jesus amado eita caraca irmão que que é isso eu não tô tendo controle nenhum vai 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 vou meter o pé aqui vai sair para frente é para frente que quebrou ferrou eu tô falando é tenso irmão bichão quebrou aqui o motor eu olho já era já tá todo escolhambado aqui já tá meu lado dele vamos ver aqui que aconteceu rapaz a serra dos caracolhos é tem assim irmão e o fluido freio não foi dessa vez né bom fluido freio tá show de bola afastar aqui vamos de novo e o óleo pai tô entendendo será que o caminhão desligou sozinho até então ele tá tranquilo e se ele vai ligar e se ele vai ligar de novo a moleque bichão ligou rapaz ó ó mas ele tá andando não lá que pena vamos ver se a gente consegue dar uma ré nele nossa irmão que sacanagem não vai conseguir sair daqui caralho a gente passar se ali conseguir a moleque travou irmão infelizmente vamos ter que chamar o guincho aqui de novo rapaz é mais uma primeira vez serra dos caracolhos aqui é tem assim irmão rapaz olha só o bichão como é que ficou todo torto o lado direito dele aqui ouvir todo cagado de poeira ali ó nossa senhora tá só o pó da rabiola ali e não deu para descer cara vamos descer aqui ó vamos descer tentar descer depois próxima vez descer de primeira pessoa ver se a gente consegue terceira pessoa sei que olhando por fora muito tenso cara para mim pelo menos é ficar tenso para dirigir não consigo não a primeira pessoa é mais tranquilo mas é isso chocinho tentamos descer até a serra dos caracolhos aqui dessa vez pela terceira vez já descendo na moral descemos devagarzinho também não devagarzinho se desce tranquilo agora para descer chumbando mesmo bichão é difícil de descer cara e dessa vez vamos tentar uma outra vez de novo em plodicar porque os fretes para o lado de cá são bons são assim por lá de cá eles pagam os frete bem melhor cara os fretes são altão e para de lá é muito pouquinho não tem jeito tem que vir para de cá mesmo tempo de correr não mas é isso chapinha é por hoje a gente vai ficando por aqui infelizmente não conseguimos passar dessa vez aqui a serra dos caracolhos mas vão haver outras tentativas para a gente tentar passar essa serra que ela é o desafio da desse jogo né que o jogo é tenso mesmo essa serrinha tensa mesmo não tem jeito mas é isso chapinha eu vou ficando por aqui qualquer coisa você já sabe deixa aí nos comentários beleza pura falou valeu fui é rapaz será que é dessa vez que a gente compra nosso caminhão vou ficar quebrado e aí